Vamos para mais um vídeo de Excel e hoje vamos aprender a como configurar a impressão para que a planilha fique em apenas uma página. Já aconteceu com você de você precisar de uma planilha em apenas uma página, porém ao imprimir você percebe que alguma coluna ou algumas linhas ficaram em outras páginas? Bom, o vídeo de hoje é sobre isso. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo e este vídeo é rápido, porém ele vai salvar muito quem trabalha com Excel no seu dia a dia. Antes que eu me esqueça, quando este vídeo acabar, dê uma conferida aqui na descrição dele, pois pode ter informações úteis para você, como por exemplo, um link da planilha de videoaulas de Excel. Beleza? Então vamos para o vídeo. Suponhamos que você queira que essa planilha fique em apenas uma página, porém ao visualizar a impressão, clicando em CTRL P, por exemplo, você acaba percebendo que ela está ocupando aqui 12 páginas. É muita coisa. Porém da página 3 em diante, ela está tudo em branco. Para resolver isso, você seleciona aqui a parte que tem dados, aí você vem aqui na guia layout da página, em área de impressão você clica e clica aqui em definir área de impressão. Beleza, agora você dá um CTRL P novamente, para visualizar a impressão, aí nessa última opção você clica e escolhe aqui, ajustar planilha em apenas uma página. E ela é ajustada. Observe que antes estava ocupando 12 páginas, agora está ocupando apenas uma. Muita diferença, né? Porém, quando o Excel faz este ajuste, ele acaba diminuindo o tamanho da planilha, aí você deve observar se o tamanho que ela foi impressa vai te atender. Porém, suponhamos que você deseja formatar a planilha para ajustar apenas as colunas, ou seja, as colunas ficarão em apenas uma página e as linhas poderão ficar em mais de uma página. Você seleciona a planilha. Vem aqui em layout da página, área de impressão, definir área. Dá o CTRL P aí para visualizar a impressão. E nessa opção, você vai clicar e selecionar aqui, ajustar todas as colunas em uma página. E com isso, ela ajusta apenas as colunas. Se fosse apenas as linhas, você selecionava essa outra opção, ajustar todas as linhas em uma página. Aí observe que as linhas ficam em uma página, porém a coluna já não fica em uma página mais, eu já passo a ocupar duas páginas. Agora suponhamos que a sua versão do Excel é um pouco mais antiga, aí você precisa fazer esse procedimento. Aí basta você dar o CTRL P novamente, clicar aqui em configurar página, e aqui você seleciona essa opção. Você coloca 1 para a largura e 0 para a altura se você quiser ajustar apenas as colunas em uma única página, ou você coloca 0 para a largura e 1 para a altura se você quiser ajustar apenas as linhas em uma única página. Tranquilo? Aí basta clicar em OK e imprimir. Bom, e se esse vídeo foi útil para você, clique em gostei, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, em alguma rede social, pois isso ajuda muito. E deixe aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se você tem alguma sugestão para novos vídeos. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!